Bom, o que é sistema de carga? Sistema de carga no Star Citizen, ele quer dizer que você terá dois tipos de carga no Star Citizen, tá? Vamos lá então. Um momentinho. Então, embora as batalhas especiais hoje no Star Citizen sejam o elemento central da experiência do Star Citizen, né? Ou seja, hoje você tem mais, vamos dizer assim, pronto no Star Citizen é o PVP, né? Embora seja o PVP o foco do Star Citizen para todos os jogadores, quem entra no Star Citizen quer saber do PVP, né? Não quer saber do sistema de carga, do sistema de mineração, nem nada disso. O cara já chega querendo matar, já querendo, né, ter a sua nave, se preocupa com as armas, se preocupa com os mísseis, né? Mas não, isso não será o principal do Star Citizen. O principal do Star Citizen será o sistema de indústria, né? Vamos ver aqui então como que vai funcionar o sistema de carga. O canal do Star Citizen será o sistema de indústria, né? Vamos ver que vai pensar? Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Bom, Bom, eles então com o sistema de PVP, né, são o começo e não o fim da criação de um mundo vasto e interativo. É um dos passos mais importantes do desenvolvimento é um sistema de carga, que permita que os jogadores de interagir mais plenamente com o seu ambiente, do que qualquer jogo espacial anterior conhecido, né. A primeira vista, tornar a carga mais imersiva, mais palpável, pode parecer um desafio difícil, quase impossível. Onde você vai ter que pegar os itens, colocar dentro da caixa, pegar a caixa, fechar ela, lacrar ela, colocar algum código de segurança, pegar a caixa, levar ela até dentro da tua nave, colocar ela organizadamente lá, né, e fazer a viagem de entregar essa caixa. A emoção do combate é auto-explicativa, enquanto o envio de mercadorias de uma estrela até a outra é um tipo diferente de desafio, potencialmente mais lento, né, onde o piloto comum seria até elogiado por ter mais interesse em um dogfight, do que uma demonstração de transporte de carga. Pois o cara que joga PVP, ele é sempre mais respeitado por ter coragem, né. Mas na verdade, ter coragem no Star Citizen será entrar com uma nave de carga numa atmosfera. E aí E aí Bom, a realidade é que a carga é profundamente importante para expandir a jogabilidade do Star Citizen. Esteja você usando ela para personalizar a tua nave ou o teu gangar ou o seu ambiente, para construir um império de transporte ou para administrar mercadorias no mercado negro e você conseguir se ocultar das patrulhas do Advocacy, que é a polícia do Star Citizen. Um sistema de carga abrangente vai permitir que o Star Citizen construa um mundo real cheio de oportunidades de jogo e oportunidades hiper variadas. Depois do sistema de carga, o jogo vai explodir de possibilidades. Como fazer isso? Bom, no passado, os jogos espaciais se resumiam a esse problema, separando os jogadores do que estava sendo transportado. Enviar uma carga de tuxtênio no Privator ou hidrocarbonetos no Freelance significava selecionar um ícone em um menu e ser informado que a sua nave havia sido carregada com esses itens específicos. Para o Star Citizen, nós teremos que fazer mais do que apenas fornecer um manifesto de carga. Era lógico que, em nosso universo, em primeira pessoa, você precisaria ser capaz de interagir totalmente com o que quer que estivesse enviando. Com isso, em mente, a proposta é criar um sistema que permita maximizar a interação direta com os objetos do jogo. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos lá. Estou dando uma pausinha aqui para bem recuperar, gente. Como funciona a interação? A equipe de design do Star Citizen determinou que existem cinco casos de uso essenciais para objetos de carga no ambiente do Star Citizen. Presta bem atenção nisso, gente. Como que será maravilhoso isso aqui? Isso aqui vai ser coisa, assim, absurdamente... Para. Não tem nem como falar, viu, cara? Cada um desses casos deve ser desenvolvido no jogo para dar a você o controle total sobre sua carga e itens. Os casos de uso são os seguintes. Jogador e item. Os dois interagiram. O item e o jogador, né? O jogador deve ser capaz de manipular fisicamente objetos no mundo do Star Citizen. Seja uma granada, principalmente uma granada, de fragmentação. Oh, do gostei dessa granada. Quero saber onde é que eu compro ela. Ou um capacete. O seu personagem deve ser capaz de pegar o objeto com uma mão ou com as duas mãos se desejar. Então, é isso aí. A primeira interação do personagem com o objeto. Ok? O que é isso aí? A primeira interação do personagem com o objeto. O que é isso aí? 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 E aí Bubu, se controla, Bubu Bom, a outra interação é jogador para item massivo Ou seja, uma grande quantidade de itens Na terminologia de desenvolvimento Um item massivo é qualquer um Que seja grande demais para um jogador interagir razoavelmente Ou conseguir carregá-lo Pense em uma tonelada de aço Ou uma asa de hornet Substituída por um Por um torpedo Muito grande Então, itens enormes Diferente dos Itens padrões Que são os que o personagem pode pegar com a mão Ou com duas mãos Exigirão ferramentas no jogo para manuseá-los Qualquer coisa Desde drones de carga Até trajes robóticos Que vão levantar as caixas Que você vai poder usar esses trajes Esses robôs Para levantar a caixa E colocar onde você quer A caixa ou o objeto As naves espaciais Podem ser divididas Em suas partes Componentes Para transportar Ou transportadas Em sua forma completa A bordo de naves Ou carregada por Ferramentas maiores A bordo de naves O que você vai poder usar esses trajes Fe遠o de naves A bordo de naves Para trespácer Em sua forma fleet Amém. 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 Bom, jogador para recipiente. Então, quando o jogador for interagir com o que está dentro do cargo, os pilotos atuais do Star Citizen provavelmente estão mais familiarizados com o container store-all, ou seja, um container que você compra itens e transporta, né? Encontrado em qualquer modelo na Aurora, por exemplo, né? Sobre o capu da Aurora, sobre a parte de baixo da Aurora tem um container. Existem dois tipos de containers no Star Citizen, tá? Engradados e tanques, tá? Os engradados são os que ainda não existem no Star Citizen. Eles só existem em forma, mas não são interagíveis ainda. Os tankers já existem, tá? As caixas são recipientes que podem conter os itens soltos, usados nos casos de uso contínuo, movimentando objetos. Você pode encher um recipiente, né? Como qualquer outra coisa. Você pode pôr armas, eletrônicos, artefatos, objetos pessoais, etc. Até animais vivos. Os tanques são uma forma alternativa de recipiente que ninguém consegue interagir com o item interno, como combustíveis, minérios, sucata, nitrogênio e similares, tá? Então, quando você vê um tanque, ele está carregando algo que você não pode mexer. Para simplificar o processo de carregamento, todos os containers de Star Citizen incluirão um porto, né? E também um lugar que você possa contratar naves de carga ou naves de empilhamento, naves de transporte de containers para que sejam manipulados os diferentes itens e também disponível para você isso. usando até o sistema de grave-leve que eu vou explicar aqui para vocês. Os jogadores carregarão seus containers ou adquirirão pré-carregados e os colocarão a bordo conectados em suas espaçonaves nos devidos lugares de carga. Tenha em mente que as naves anteriores em trânsito de containers exigem seguros para que a nave não perca carga, tá? Bom, jogador para pallet, tá? No caso, o pallet é a unidade de carga das Rul C, Rul E, Rul D, Rul A, qualquer nave que tenha um setor externo, né? Que aglomere muito container, né? Especialmente importante no Star Citizen. De outra forma, né? Levaria séculos para carregá-las, né? Carregá-las naturalmente. Então, no caso de uso que o jogador tenha que manipular uma grande quantidade de containers, ele pode empilhar esses containers num pallet primeiro e depois enviar ele para a nave, né? Então, vamos só explicar isso aqui para vocês rapidão. Opa! Um time já dá trabalho. Imagine vários. Vamos ver aqui então, ó. Bom, o Star Citizen, ele tem aqui os containers construídos dessa forma, tá? Onde o pequeno aqui é aquele lá que você leva com duas mãos, né? Ele tem essa carenagem, ele tem esse suporte que protege ele, né? E ele fica, no caso, desta forma. E se ele for um pallet, ele vai ser desta forma. Sendo que ele vai estar levando várias caixas juntas. Só que ele tem um volume maior. Por quê? Porque ele tem a trava de separação, né? Já um pallet inteiro, ele tem um espaço só com uma trava única, né? A gente vê isso aqui, né? Um momentinho. Um momentinho. Um momentinho. Bom, então aqui você tem um espaço numa caterpila, né? Onde numa caterpila ou alguma outra nave onde vai ficar a carga, né? A carga tem ali aquele setor. Você pode ver que são partes magnéticas, né? Onde trava a carga e também lugares que você pode engatar a carga, né? Dentro de um container você tem filtros e sensores, né? Que vão manter o produto levitando. É realmente isso, gente. O produto vai ficar levitando dentro do container. Vão ter lasers, raio trator dentro do container fazendo esses tracejados que você está vendo aí. Está vendo os lasers? Isso são lasers que vão fechar o container inteiro. Então, em cada célula dessa vai ficar levitando um item. Cada bloco desse de laser vai ser uma célula. Então, um item que ocupa em três células ele vai ficar sendo controlado por esses lasers e você vai poder colocar toda essa carga dentro da tua nave, tá? Na verdade, o container quando você entrar dentro dele ele vai estar assim, né? Com esses pontos que são os lasers. e quando você colocar o item aí dentro você entrar com o objeto aí dentro e soltar ele ele vai para o lugar programado que você programou antes de você trazer o objeto. Então, você vai abrir um container e vai começar a pôr os itens dentro dele. E aí, os itens vão começar a se organizar automaticamente aí dentro, né? Quando você fechar o container ele vai ter um painel de controle do conteúdo do container onde vai estar mostrando a capacidade o peso do container né? Se o container está ligado para manter os itens todo organizado, né? E se a integridade do container está boa. No seu painel de controle da nave você vai ter controle de todos os containers que estão conectados no seu sistema magnético. que estão conectadas E aí, vocês vão na mão efight now federa e depois montou Bom, então, você lá do terminal, você sentado lá no cockpit da nave, junto com o piloto, o piloto está pilotando a nave, o navegador está direcionando a nave, você está no controle de containers. Você clica num container desse, você vai ver todos os itens que estão dentro dele e a situação que o container está, com a sua capacidade, com a sua energia, cada container vão estar sendo monitorados por você. Você pode acessar ele e ver o item que está dentro dele, e também você pode ir lá e pegar esse container e abrir ele e pegar o item dentro. No seu Mobile Glass, você vai ter acesso também ao container. Você seleciona o container que você quer, você pode ver aqui que você seleciona o container que você quer dentro da ramificação de estrutura que você tem de carga. Selecionando o container, você vai poder ter acesso a todos os itens que estão dentro dele. E quando você for carregar o container dentro da nave, você terá uma ferramenta. É uma ferramenta que nem uma multitool, só que ela é de duas mãos e ela é um driver, ela se conecta com o container. E aí você anda com esse container, que ele é grave e leve, ele levita, né? E você leva esse container dentro da sua nave e coloca onde você quer ele dentro das células de conexão disponível na sua nave. Com o terminal, um MFD vai mostrar para você onde que estão os lugares vagos e os lugares ocupados vão estar escuros, né? Enquanto os vagos vão estar livres para você conectar o seu container. Dentro do container, como eu disse, terão as peças, né? Ou seja, um canhão, por exemplo, uma arma do Star Citizen, vão ser todas desmontadas, né? Então o repeater, ele vai ter todas as partes dele separadas e distribuídas dentro da caixa de arma. Que você vai transportar e levar para algum outro local para poder fazer aí o transporte, ok? Só um momentinho aí. Depois, eu já vi um bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É, tá foda. Tá foda. Tem que ir aguentando aqui, mas já tá passando. O remédio já tá fazendo efeito. Então, qual que é a base? O que foi baseado nisso? Bom, eu sempre falo que o Star Citizen, ele é um simulador baseado na realidade. Mas também com aquela pegada futurista, né? Então, todos os sistemas que estão sendo usados no Star Citizen têm uma base da ciência atual, né? Onde tem travamentos, né? E onde tem sistema de incêndio, sistema de amarração, sistema pneumático, hidráulico, sistema elétrico, sistema de borrachas de limitação, esteiras, é... Você vai ver tudo que é da nossa realidade, principalmente na linha Drake. Você vai ver muito esses sistemas no Star Citizen, tá? Ok? Então, travas de container, travas de segurança, sistema de limitação de distância. Então, você vai guiando o container e os sensores vão falando, ó, você tá perto de um objeto. Você tá indo na direção errada. Você... É... A inclinação vai danificar o container, tá? Bom, containers também que terão foguete de manobra, né? Containers que você vai poder manusear eles no espaço. Poder, é... Comandar ele, né? Vocês podem ver aqui, tem um driver bem em cima de mim aqui, ó. Tem um driver, né? E esse driver vai ser conectado ao seu equipamento que vai comandar o container. Então, no próprio espaço, você sai voando com o container e ele vai virar um veículo pra você. E você vai, é... Colocar esse container dentro da nave. A hora que você chegar lá dentro da nave, você vai conectar ele no lugar certo, tá? O sistema de grave leve e antigravitacional, né? Também vão fazer com que os containers flutuem no solo gravitacional, né? E também se acople ao sistema de carga automaticamente com o sistema magnético, né? Onde você vai poder comandar eles com o grave... com o controle driver de pilotagem de container, né? Lembrando que os containers terão um certo formato, né? E eles vão ser muito manuseáveis. Várias medidas diferentes nós teremos no Star Citizen, né? E todos eles terão pontos, né? De conexão, de travamento. Onde uns vão se conectar aos outros automaticamente, né? Pontos padrões que quando você colocar um container em cima do outro, ele já trava automaticamente no outro. Porque o sistema de carga vai ser inteligente, né? Ele vai detectar que você... O controle de carga da nave vai detectar que você encaixou um novo container ali e que ele tá ligado ao driver de pilotagem do seu container. Então quando você entrar com o container dentro da nave, você entrou dentro do sistema de controle da nave. A nave já sabe que você tá com o container solto. E quando você colocar o container no lugar certo e soltar ele, a nave já automaticamente vai grampear aquele container e segurar ele pra ele não ficar solto dentro da nave. Que se isso pode acontecer, explodir a nave, né? Você vai fazer uma manobra, na hora que trepidar a nave na atmosfera, o container solta, bate na carenagem da nave e explode a nave toda, né? Tem a própria segurança da nave. Então, na conexão onde você vai pôr o driver de pilotagem, né? Todos os containers vão ter container médio, small e large. Como você tá vendo à sua direita aqui, né? Container pequeno, médio e grande. Vai ter o driver de pilotagem. Esse driver vai ser uma ferramenta que você vai ter contigo. E aí você vai conectar esse driver ao container e vai comandar ele como se fosse uma nave. Ô, Melly, e aí? Então, esses drivers, eles logo vão estar chegando no Star Citizen, né? Não sei se no sistema de carga vai estar pronto ou no sistema de carga 2.0, né? Provavelmente no 2.0. Como os containers terão o seu espaço para transportar qualquer tipo de item, a dimensão dos containers é muito importante, né? Então, vamos falar sobre ela novamente. Só um momentinho. Então, os containers terão o seu espaço terão 1 SCU, 2 SCU, né? Só que aumentando 0,25 SCU a cada grupo. Por quê? Porque por causa da estrutura da carenagem de proteção, onde vai somar as cargas, né? O 4 SCU vai estar agregado 1,06. Então, conforme cada maior, quanto maior o seu container, mais espaço você perde na nave, né? E aí, assim, vai aumentando até os containers gigantescos, né? Que são de 256 SCU, mas ele vai ter 245 SCU de bônus a mais no tamanho dele, tá? Então, as medidas são baseadas em estrutura de pré-montagem. Toda vez que você for pegar uma carga, ela vai chegar para você lá no pad ou lá no hangar, para você poder carregar dentro da nave, você vai organizar essas cargas, tá? Bom, depois que você encaixou o driver no container, você vai poder carregar ele para onde você quiser. Você vai entrar na nave, você vai colocar lá. Então, uma pessoa vai carregando a carga, enquanto o outro, ele desconectou o driver dele. Ô, Café com Leg, seja bem-vindo ao canal. Obrigado aí pela raid. Seja bem-vindo, pessoal. Os leões do clã do Café com Leg chegaram com sete malucos. Valeuzão, Café com Leg tamou junto. Então, quando você está carregando a carga, você tem todo um... com o teu amigo, de repente, você está com dois amigos na nave, você pode estar administrando a carga junto com eles. Então, é um jogo muito interativo, onde o sistema de carga vai ser divertido até de mexer, né? Porque você vai poder fazer o manuseio da carga e organizar, né? E fazer o transporte. Vai ter sempre alguma coisa para você fazer, mesmo na viagem quântica, tá? E aí, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, gente. Ok? Bom, vamos lá, então. Dá mais uma olhadinha aqui. Mostramos tudo aqui, né? Então, vamos voltar lá a nossa outra explicação. Hoje, nós estamos falando do sistema de carga do Star Citizen. Bom, com isso, nós ainda temos... O bubú? O bubú está aí, velho. Está quietinho. Então, vamos mostrar aqui um exemplo. Esta foto. Esta foto aqui, né? Ela mostra o Star Citizen pronto, né? Quase pronto, vai. Mas dá uma base bem legal como vai ser aí o Star Citizen quando o sistema de carga estiver todo aplicado, né? Você vê aqui nesse canto eles descarregando a carga, está vendo? Pelos sistemas de inteligência artificial, né? Nós teremos... Nós teremos equipamentos que vão ser controlados remotamente, né? Nós temos aqui as cargas sendo despachadas da Hércules, né? Aqui em cima, nós temos um veículo de mineração retirando a carga dele e deixando disponível, né? Vendendo a carga, né? No caso. Temos ali uma nave avulsa chegando e carregando a carga. Temos aqui sempre um grupo de defesa, né? Esperando acontecer alguma coisa errada. Algum ataque, alguma coisa assim. Um grupo de defesa preparado para defender aí o posto, né? Com certeza tem mais espalhados, né? E nós temos aqui também no canto um grupo de mineração saindo para ir minerar de novo com um grupo de escolta. ou seja, aqui a gente já percebe que não será fácil você ficar sobrevoando atmosferas nem luas porque a OEE vai chegar em você. O que você está fazendo aqui na lua? O que você vai fazer aqui? Você vê que não vai ter muita vez para naves ficar entrando em lua e atacar veículos que estão minerando, por exemplo, né? Quem vai atacar mesmo são veículos em solo, né? Que não vai ter muito controle. Então você vai ter que ter com escoltas mesmo minerando, né? Bom, os postos avançados eles vão funcionar mais ou menos nessa linha, né? Vamos ver aqui um pouco mais sobre isso. Um pouquinho aqui, rapidinho. Nós vemos aqui agora numa nave pousada num pier de uma de uma cidade, né? Num pier de um porto de um de um uma cidade grande, né? Nós vemos aí caminhões de combustível, né? Transportando aí o combustível para a nave, né? Muitos veículos de carga trazendo transportando carga ali para a nave, né? Para os suprimentos da nave e outros veículos entrando e saindo da nave para fazer a logística aí, inclusive a gente vê até uma carga aqui já aguardando para ser transportada para a nave. Outros tipos de exemplos que a gente dá aí, né? são as naves que vão fazer o manuseio de carga pesada, né? Que nem, por exemplo, a raft onde ela vai estar aí transportando carga do sistema portuário, né? Transportando essa carga aí para os setores que vão utilizar essa carga uma indústria as fábricas até as fazendas ou as cidades pequenas próximo da megalópole que é Melorvio, né? Então teremos veículos que vão transportar caixas pequenas mas também teremos veículos naves que vão transportar as caixas grandes, né? De 256 SCU Bom nas naves e nas estações também será muito utilizado esse tipo de veículo onde ele vai pegar a carga lá da cidade e vai trazer para a estação espacial e da estação espacial levar para a cidade, né? o sistema de carga terá um fluxo muito alto Os jogadores terão quiosques de compra de produtos e também guildas ou seja NPCs que vão servir sempre vão estar sempre com trabalhos para ser executado de transporte onde você vai aqui na logística da estação e pega a missão que você precisa trabalhar para aumentar a sua reputação pegando a missão você vai lá para o sistema de carga pegar os containers que você tem que transportar pois aqui é o sistema de controle de logística da estação você que é um comerciante você pode vir aqui comprar os produtos né? numa forma atacado e varejo na forma atacado você pode comprar uma carga muito grande uma carga contendo grandes quantidades dentro de containers dos tamanhos maiores para você fazer a sua venda então você no Start Seeds não vai ficar só comprando e vendendo minério nem combustível você vai comprar e vender também produtos né? produtos que vão ser necessários nas lojas das estações nas cidades cargas de sapato cargas de eletrônicos cargas de animais cargas de armas né? onde você vai poder chegar nesses terminais aqui e comprar tanto um produto só como um container cheio desse produto para você vender em outro lugar tá? Naves de guerra também vão precisar ser reabastecidas né? e também as naves de guerra tem um grande problema que além além do sistema de carga dela ela tem um sistema de reparo e os seus os seus os seus componentes né? seus componentes que que muitas vezes precisam ser substituídos né? devido ao estresse muito grande que essas naves sofrem né? bom nós nós teremos também deixa eu fechar aqui nós teremos também uma grande diversão vamos dizer assim ao carregar uma nave onde várias pessoas vão estar interagindo ou se você pediu para que os NPCs carreguem sua nave né? eles vão estar trabalhando enquanto você vai estar gerenciando é as naves vão demorar de 20 minutos a 3 horas para serem carregadas quanto maior a nave maior o tempo para ser carregado tá? imagina só hoje você pede uma carga e ela aparece instantaneamente na sua nave tá? quando chegar as próximas a versão 3.18 e logo as versões posteriores do sistema de carga totalmente interagido né? com interação com os claro que os seus bugs resolvidos com as suas mecânicas pós a a a a implementação completa né? todas alinhadas você terá um período de gerenciamento desse sistema de carga dessa desse contrato que você fechou de carga ou descarga da sua nave com os NPCs com a estação o posto avançado ou a cidade que você contratou né? então você pode ter a sua equipe de carga descarga né? por isso que a caterpillar tem aquela parte da frente dela onde ela vai ter a equipe de carga descarga né? e também a equipe da estação do posto avançado da fazenda da cidade da megalópole ou também é da nave que você foi né? então a esse tipo de 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 trabalho usará muitos tipos de acessórios por exemplo um carrinho manual né? coitado do cara tá até cansado ali já de tanto trabalhar né? outro trabalho manual né? um uma um carrinho mesmo de levar ali que nem a gente conhece aqueles carrinhos de de atacado né? um veículo né? que nem o mule que já tá aí no game né? então também levando manualmente aí ó levando o objeto na mão mesmo e essa nave ela ela vai ela vai exigir muitos tipos de produtos né? combustível comida remédio peças é é acessórios armas é o próprio produto que ela tá comprando e vendendo né? então tudo isso vai exigir tudo isso é porque a nave vai exigir muita coisa na parte externa e na parte interna dela durante seu gameplay toda a nave ela vai exigir manutenção né? ela vai exigir que você que você mantenha ela limpa né? que você mantenha ela ela feito o reparo em todas as partes externas dela pra ela funcionar plenamente e também ela vai exigir que você faça reparos internos então durante uma viagem que você tá levando a sua carga não é só viajar e pronto ficar de braço cruzado lá e ir pro G Magazine ficar lá navegando G Magazine enquanto você tá viajando não a nave vai exigir que você fique fazendo reparo nela o tempo todo então o almoxerefado eu já vou explicar tá? essa é a cereja do bolo é no final bom então continuando aqui a nossa explicação nós paramos então falando sobre o sistema de pallet né isso permite o pallet que é você colocar grandes quantidades de carga em um pallet permite que os containers se movam com o grupo inteiro né desde que a pilha esteja inteiramente dentro da placa de travamento na parte superior do container inferior né então ou seja você vai pegar um pallet você vai colocar todos os containers que você quer ali e depois uma nave vai mover esse pallet inteiro né uma das naves que está para chegar no Star Citizen é a SRV é uma nave que tem um raio trator muito forte onde ela vai pegar esse pallet inteiro e vai colocar dentro ele vai colocar na nave que vai transportar a carga conforme o tamanho proporcional a nave né então a SRV é uma das naves que vai chegar no Star Citizen para fazer essa função né bom com com os sistemas formais do tie-ends que é o ambiente para dar aos pilotos o controle total do manifesto da carga que é o almoxerifado né é um sistema que coordena toda sua carga na visualização do manifesto de carga eles podem visualizar e rastrear todos os containers e itens que estão dentro da nave de forma específica o modo de interação também conhecido como pegar com a mão né ele vai fazer parte dessa gameplay do Star Citizen eu é a gameplay que eu mais estou esperando com certeza é a segunda função dela ela vai ela vai conseguir levar uma nave de um planeta para o outro de um sistema para o outro ela vai rebocar ela é um rebocador de nave e uma nave de transporte de container carga e descarga de container essas duas funções dela para quem tem nave grande é bom ter uma SRV se você tem uma rule D uma rule C uma rule D uma rule E ou uma Orion você tem que ter uma SRV inclusive eu tenho que comprar a minha que eu estou eu estou penando nisso preciso de uma todos os casos de uso acima né todos os casos que eu falei aqui agora né são construídos em cima de um de um requisito a capacidade do jogador de manipular itens de componentes individuais à vontade no StarSynthesis nós já temos então o o o iCash né o iCash chegou para você manusear itens chegou em outubro do ano passado agora na 3.18 é o grande passo que é o a persistência total né no iCash veio a persistência dos itens do jogador onde você tem uma janela de itens que é o que está internamente nas roupas e nas mochilas do player e a visão externa né ok então agora eles estão desenvolvendo a persistência total que é persistência de itens da nave né e do ambiente ok como que vai funcionar isso significa que nós vamos ter como controlar realmente a carga da nave porque a persistência vai ser total né nós vamos ter como colocar e retirar a carga coordenadamente vamos poder interagir realmente com o sistema de carga da nave a nave terá carga física e carga interna né a carga interna da nave será diferente da carga interna dos players tá como como assim tyrant agora travou a cabeça né todo o ambiente do star citizen e todo o ambiente da nave terá carga física e terá um local que o player poderá guardar cargas dentro de janelas tá um exemplo básico no ambiente de carga física é as lojas onde você vê os objetos vê os itens disponível para você poder pegar eles né a partir do momento que você pega eles você pode guardar dentro do seu traje da sua mochila né a carga física também vai é vai ter como ser vista pelas pessoas que estão próximas da sua nave ao você abrir os os seus as suas portas as pessoas vão ver tudo que está dentro da sua nave a sua carga o que as pessoas estão vestindo é o que está dentro da sua nave equipada por fora também então a carga da sua nave e todos os equipamentos da sua nave são visualizáveis por qualquer pessoa então a pessoa vai poder julgar o que você está transportando o que você está equipado né dentro da sua nave nos armários nas prateleiras nas mesas você terá como guardar objetos físicos né colocar garrafas nas prateleiras colocar roupas dentro dos armários trajes dentro dos armários de traje e os itens que você colocar na sua nave nas mesas nos balcões nas paredes quadros é é objetos no chão tapetes qualquer coisa que você colocar na sua nave vai persistir para sempre vai ficar lá na sua nave né então você vai trocar você vai sair para o espaço você vai pegar colocar um traje no teu personagem e a roupa do seu personagem vai diretamente para o armário da nave quando você pegar o traje voltar do espaço que você foi fazer uma manutenção fora da nave você volta para o seu ar lock e entra dentro da nave de você guarda o seu traje dentro do armário de traje e pega sua roupa e coloca novamente itens que você guardar no seu armário e você fechar a porta outro player não vai conseguir ter acesso eu é sua é vinculado a sua cama você tem a sua cama e a porta o seu armário e lá no sistema de traje você tem o seu traje os seus itens as pessoas não vão poder interagir elas só vão poder interagir com os itens delas que estão nos armários delas ok então se eu estou com meu amigo eu estou com mais dois amigos e a nave tem quatro slots de player cada um vai ter o seu slot de armário de balcões de cama e de armário de armaduras guardando as naves persistência total você guardou as naves na estação espacial tudo vai instalar inclusive os seus amigos vão entrar dentro da nave quando você sair com a nave de novo e seu amigo for logar ele vai logar dentro da sua nave mesmo que a sua nave esteja na estação ele vai logar dentro da sua nave ok de qualquer jeito é para você manter uma nave totalmente deslogada o teu pessoal o teus amigos vão ter que sair da sua nave primeiro vai ser vai ser expedido um aviso para você ó a nave vai ficar persistindo o Star Citizen terá o hangar permanente o hangar persistente entra no server mesh aí no final do ano onde esse hangar você quando você pedir o pouso em um local você vai ter o seu hangar principalmente quando se trata de cidades né quando esse hangar abrir você vai entrar com a sua nave dentro do seu hangar né e as pessoas que estão dentro da nave para sua nave deslogar ela vai ter que para sua nave ser recolhida né ela porque assim o esterecídeo você vai cobrar taxa quando você pousar a nave lá né enquanto você não mandar guardar a nave no teu hangar a nave vai ser taxada então todo mundo naturalmente quando pousar a nave vai querer recolher a nave no terminal ó recolha a nave se você não recolher a nave a nave vai ficar pousada lá e você vai ficar pagando taxa e aí quando você for mandar guardar a nave ele vai expedir ainda tem pessoas na nave né não vai deixar você guardar a nave e aí vai chegar o momento que você vai falar pessoal sai da nave que eu preciso guardar a nave senão você vai ficar pagando taxa se você for jogar daqui quatro dias você vai ter um montante de dinheiro para pagar lá porque a nave ficou lá quando o cara logar na tua nave ele vai quando o cara logar no jogo ele vai ele vai abrir a nave e sair de dentro da nave entendeu enquanto você não tiver lá dentro do jogo e mandar recolher a nave você vai ficar pagando taxa tá então o jogo naturalmente vai te cobrar esse erro e você não vai errar você não vai querer ficar sendo taxado mas sempre tem um brasileiro que vai deixar a taxa comer solta né bom agora falando um pouco sobre peso tá ninguém é super homem pra levar uma uma quantidade absurda de peso tá as naves também não quando você tiver transportando uma carga você vai ter que tomar cuidado com o volume que você tá carregando porque o volume ele vai fazer parte interna ele vai fazer a parte da sua nave mas o problema é o peso porque o volume versus peso vai ser a relação que você vai ter quando você for entrar numa atmosfera porque a sua nave ela tem um cálculo de peso ela terá peso como base de massa na hora que você for entrar no planeta você vai ter que ver a relação do planeta versus da gravidade do planeta versus o peso da sua nave em relação à terra ou seja a gravidade daquele planeta é um para um com a terra ou seja a gravidade do planeta é igual à terra agora se a gravidade do planeta for o dobro da gravidade da terra significa que você só pode levar a metade da massa na sua nave então quando você for calcular um transporte e você tiver que descer num planeta você vai ter que fazer uma direção para onde você vai levar essa carga e o computador vai falar para você se você for entrar nesse planeta você vai cair o risco é alto de descida nesse planeta devido a sua carga tem peso a mais do que ela aguenta descer na atmosfera ela vai descer queimando vai dar muito dano na nave e se você for pegar a carga no planeta vai avisar que você não tem propulsores fortes o bastante para sair da atmosfera porque aquele planeta é quatro vezes maior a gravidade do que a terra ok então pilotar uma nave de carga no Star City não será fácil porque a massa da nave vai importar muito já no espaço não no espaço você vai ter assim uma acertação e reação mas vai ser tão grave quanto você descer uma atmosfera ok então como a gente disse aqui você sim vai ter acesso aos itens que estão dentro das caixas na sua nave né então devido a isso você vai ter que ter muito cuidado com a segurança da sua nave né com invasores justamente por isso que o hangar persistente vai entrar por quê porque o seu hangar persistente é trancado você só libera o elevador para os seus amigos né se o cara está na sua parte ele vai receber o botão lá o hangar do tyrant hangar do tyrant merchante você está na merchante né se você não tiver a minha parte não for meu amigo você não vai conseguir entrar no hangar para interagir com a minha nave e aí então o hangar ele vai ser trancado para o resto do star citizen e o hangar e os meus outros hangares vão estar ligados por portas com meus outros e o meu hangar vai estar ligado com portas com meus outros hangares por exemplo eu tenho um hangar small médio large e um capital então se eu chamar uma nave capital e eu tiver uma carga no hangar large para pegar eu vou poder então estar com os dois hangares ocupados um com minha nave capital e outro com minha nave large porque eu chamei no terminal do hangar capital a minha capital e chamei no hangar large a minha nave large que estava com uma carga que eu trouxe de outro planeta e eu quero carregar na nave capital então eu fiz uma carga de 5 6 naves e pousei no meu hangar large vou chamando uma por vez e vou descarregando manualmente e carregando a minha nave capital nisso os dois hangares vão ter uma porta conectada um com outro e eu vou poder interagir com os dois ao mesmo tempo essa persistência é maravilhosa mas ela traz muito custo de funcionamento dos computadores para rodar isso hoje por isso nós teremos um sistema limitado de carga no Star Citizen chegando depois que passar as versões de carga conforme as 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 tecnologias forem melhorando tanto do desenvolvimento do game como da ciência da tecnologia para informática melhores placas de vídeo melhores processadores melhores memórias melhores discos melhor internet né inclusive aqui na minha cidade tá pra chegar um cabo da Europa né um cabo de alta capacidade de transmissão de internet e então isso vai melhorar muito para os BR eu tô muito feliz com isso nossa nosso ping vai ser baixo aqui perante a Europa nós temos um cabo submarino caindo aqui direto do lado de São Paulo né então tá chegando aqui na praia grande que é minha cidade o cabo que vai cair o nosso ping totalmente né e a gente quando chegar o server mesh nós vamos ter um pouco de dificuldade mas daqui um ano mais ou menos esse cabo vai ser ativado né aquele navio gigantesco tá lá soltando o cabo lá e trazendo o cabo até a gente aqui quando ele se conectar aqui com a gente nós vamos cair o ping com a Europa então nós vamos ter o triângulo fechado América do Sul ok isso vai melhorar muito o nosso o nosso desenvolvimento do jogo eu sempre falo para vocês o Star Citizen ainda não tem tecnologia para rodar o jogo totalmente por isso que o jogo vai ser lançado mais para frente isso aqui não é um Starfield né não é um Elite Dangerous isso aqui é um jogo gigantesco gigantesco não tem como eles fazerem muita coisa então muita coisa que você está vendo no jogo hoje é para se tornar o jogo jogável para você poder se divertir e usar ele né então não fique nervoso com uma mecânica que tem hoje do Star Citizen que não está funcionando ou está funcionando parcialmente ou com PVP do Star Citizen não será nada disso a hora que tiver a capacidade de jogos de computadores tiver a capacidade de rodar o Star Citizen totalmente 100% ano que vem nós teremos o server mesh teremos o nós teremos aí o sistema de carga teremos novos sistemas estelares né e teremos também o renderizador que é o mais importante até o fim do ano que vem nós teremos esse renderizador funcionando totalmente e aí o esquadrão 42 chegando né isso faz com que o Star Citizen use o máximo dos seus processadores para poder renderizar os objetos as imagens você imagina só o ambiente de carga da sua nave sujo cheio de inseto cheio de limo fazendo com que a sua nave a sua tripulação fique insatisfeita com a higiene da nave né e você tem que comprar produtos de limpeza mandar NPCs limpar tua nave por dentro cuidar da higiene da sua nave para os seus NPCs ficarem satisfeitos porque você não vai conseguir jogar Star Citizen sozinho isso não é um jogo de um player é jogo de vários players e vários NPCs né e você vai ter que administrar isso ok bom continuando aqui então a nossa conversa então o player no modo de interação o player hoje ele pode olhar para o item apertar F e ir lá e pegar ele né a animação apropriada será reproduzida e o item será anexado a mão do jogador então o item que está no ambiente né e você pediu para pegar ele vai fazer animação para pegar o item e a partir desse momento não está mais no ambiente está na mão do teu personagem né e o item agora está retido com você olhando para o item novamente e pressionando F você irá colocá-lo para baixo né ou também você pode pegar ele e soltar ele no chão e um raio trator você pode levantar ele e e e aí você vai conforme onde você quer pôr esse item né ele vai ser colocado no lugar que você soltar o raio trator com a animação apropriada para reproduzir você colocando o item lá enquanto segundo item você pode olhar para o item pressionar F e fazer muitas interações mudar o item de posição escolher opções sobre o item e é um modo né também de AR que é realidade aumentada onde você vai ver as propriedades desse item ver o preço que ele está custando no mercado ver a demanda de procura dele né e ver também se ele pertence a alguém enquanto estiver no modo de posicionamento você pode clicar e arrastar no item e girar ele de repente para ele se acoplar a outro item na hora que chegar ao sistema de craft do Star Citizen você poderá pegar então a arma que estava dentro do container tirar as peças dela e começar a acoplar uma peça na outra ou retirar uma peça e trocar por uma peça nova que aquela estava danificada então durante a sua viagem no Star Citizen dentro da nave você poderá estar retirando uma arma de dentro da tua nave e montando ela para poder instalar ela na sua própria nave né isso vai ser mostrado no sistema de engenharia e sistema de customização das naves bom com esse procedimento implementado totalmente no Star Citizen nós vamos a equipe vai criar animações únicas para cada objeto no universo e o jogo se adapta para interagir com o que você está fazendo e do jeito que você quiser manusear os itens significa que você pode carregar todas as partes da nave né e se assim desejar você pode em qualquer circunstância a sua própria carga pode ser organizada através de interface de console objetos de duas mãos os objetos de duas mãos são é reorientados automaticamente para serem pegos né então quando você coloca um objeto de duas mãos no lugar ele é readaptado para poder receber de novo alguém pegando ele ainda ainda assim com essa animação toda né nós teremos algumas adaptações para esse objeto ser entregue de um usuário ao outro o que eu estou querendo dizer é que nesse caso eu posso pegar um container e entregar para você automaticamente pode pegar minha arma e entregar para você ó eu chego no teu personagem você está sem arma eu falo toma a arma aqui você pega a arma de mim né toma o container você pega o container com as duas mãos tá a física do Star Citizen se realmente brilha ao interagir com os itens como você pode manipular de maneira realista e leva em consideração o seu ambiente a sua respectiva gravidade e outras condições de frio calor vento umidade e assim por diante beleza Rubo movendo-se para o o o item e vendendo ele você pode adquirir um valor e em outro lugar comprar outro item e aquele item não te pertence mais ele é da estação ou ele é de outro player que comprou ele de você então será muito interessante no Star Citizen você manusear vários tipos de moedas no game onde cada cada região pode ter uma moeda diferente por mais que você tenha o X você vai manusear você vai manusear dinheiro no Star Citizen cargas valiosas serão uma grande preocupação pois sim você terá que transportar carga valiosa seja ela ouro diamante ou dinheiro moeda a moeda propriamente dita porque cada região terá tipos de comércios distintos por exemplo a moeda Banu a moeda Shian a moeda dos humanos e outros tipos de moeda dentro da própria região humana as moedas vão viajar com você fisicamente dentro das caixas dentro dos containers dentro da sua nave ou até nos seus trajes nas suas roupas nos seus armários das naves então por exemplo eu vou fazer uma compra Banu eu vou ter que trocar os meus UX por dinheiro Banu para poder ir lá comprar o produto nos Banus e quando eu sair de lá dos Banus eu vou estar levando o produto e deixei o dinheiro Banu lá mas também eu posso estar levando uma carga para lá e vender a carga lá eu vou receber em dinheiro Banu fisicamente eu só vou conseguir receber os UX quando eu chegar na área da OE e trocar esse dinheiro por créditos do Império que vai aparecer no meu na minha wallet ok então o risco vai ser muito maior transportando valor ok itens de recipiente cada container tem duas estatísticas principais unidade de carga padrão SCU e o número também de pontos ou seja volume e peso eles definem tudo o que o jogo precisa saber sobre como carregar um container em um pallet ou anexá-lo ao jogo o SCU define as dimensões externas do container em incremento de metros cúbicos então o SCU ele é metro cúbico onde eu mostrei para vocês na imagem enquanto o número de portas define quantos slots discretos nós possamos interagir os quais os itens podem ser colocados disponíveis nessas posições as portas ou os slots né as células de espaço são de 0 de 0,25 metros né ou seja 25 centímetros quadrados é um slot do container os itens também são classificados por números de células né que ocupam quando colocados em uma caixa ou ou um container grande né então vamos mostrar aqui para vocês o que a gente está aí falando agora então é como eu disse né enquanto uma parte da arma ocupa quatro células lineares o corpo da arma ocupa doze células né e a parte dos repeater ocupa cinco células e os radiadores ocupam duas células então você vê ali que no container as células são as partes dos pontos internos que dão espaço do container enquanto o container tem XACU de espaço total mas dividido em células de 0,25 bom recipiente de pallets né então vamos falar de novo sobre os pallets que é o que agrupa bastante containers né os pallets são usados para movimentar mais carga em menos viagens carregar 50 containers individuais de minério não seria divertido seria estressante né cara 50 containers de minério você carregar lá e colocar lá né em última análise não seria realista também e portanto um sistema deve ser implementado para permitir que que o carregamento a granel da mesma carga seja tão divertido quanto um carregamento grande o jogador irá interagir com containers de pallets muito grandes mesmo muitas vezes tão grandes que obstruem a visibilidade o container é tão grande que você perde a visão né para combater esse problema nós fizemos então o jack que inclui uma interface né do usuário para transportar essa carga e o jogador pode interagir com qualquer tipo de container como a gente explicou aquele momento né só pegar aqui rapidinho então esse tipo de carga a gente está querendo falar sobre as grandes naves do Star Citizen né onde esses containers aqui podem ser pequenos mas outros containers serão imensos então esses pallets eles serão muito muito importantes para você carregar umas as maiores naves do game aqui embaixo nós temos a rua que é a primeira que entrou no game aí né que é o transporte que leva naves a nave que leva no transporte dela containers pequenos depois vai entrar a rua B que leva um container médio né leva um grupo de containers médio né depois vai entrar a rua C que leva um grupo de containers grandes aí vai ter a rua D que leva grupos de containers gigantes imensos vamos dizer assim né e depois a rua E que vai levar containers gigantes essas naves vão ter drone né e também de containers que você vai poder carregar eles manualmente comandando eles pelo driver de controle e também pela USRV que é a nave que vai poder levar um pallet inteiro e conectar na RUL C RUL E e RUL D RUL D e RUL E as naves RUL elas fechadas elas terão outro formato né olha o formato que elas terão fechada engraçado né é uma nave que era para ser imensa mas não ela fechada ela fica pequena e ela pode entrar no planeta e pousar no planeta tá só que para ser carregada elas precisam estar no espaço a RUL C D e E só são carregadas aí né no espaço e descarregadas no espaço elas não interagem com o planeta se ela entrar no planeta carregada ela vai cair na atmosfera e vai se arrebentar eu não vejo a hora de ver os DELICSIGHT das RUL C RUDER e RUER né as naves estão estão bem dizer prontas né até a RUL C a RUL C provavelmente que já entra aí nesse ano no jogo né estou esperando ela em setembro né tenho fé nisso que elas vão entrar em setembro bom beleza agora para finalizar o nosso assunto de carga vamos falar sobre o personagem né o personagem ele agora pode usar as backpack ou seja as mochilas né as mochilas terão como um personagem interagir com outro personagem através de mochilas e através das mãos você poderá liberar tua mochila para um outro personagem poder acessar ela você vê aqui o locket né que ele está trancada mas você vai poder liberar ela liberando ela o teu amigo vai poder acessar né e aqui vai estar mostrando a quantidade de peso que você tem na na mochila né e aqui a imagem dela aqui então a interação total né está chegando a primeira versão aí na 3.18 do sistema de carga onde realmente vamos poder manusear os itens do Star Citizen e fazer aí toda a interação tanto do ambiente para com o personagem do personagem para com a carga do personagem para com a nave e da nave para com o ambiente né nesse momento vai ser alinhado então será alinhado então para você não desconectar mais e ao desconectar aparecer na cama você vai ser persistente o seu personagem né e você também vai colocar um objeto no lugar ele vai ficar lá para sempre até alguém tirar né ou alguma força da natureza tirar né e também teremos sucatas resíduos coisas abandonadas que vamos poder aproveitar e vender né peraí gente eu só ir no banheiro rapidinho aqui já volto tchau Amém. 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 Gente, voltei? Desculpa aí, né? Natureza chama, já viu, né? Nem correr, senão... Bom, normal. Gente, então, agora eu vou fazer o ponto final, né? Que é o que eu acho mais louco no Star Citizen, beleza? Pessoal aí sabe que o game é muito complexo, né? Como eu sempre falei aqui. Mas vamos explicar agora aqui pra vocês. O que realmente é o Star Citizen baseado em mecânicas, tá? Então aqui, ó, você pode ver que você vai levar itens e eles têm volume e peso no teu personagem, tá? Você vai ter que prestar atenção até no que você leva na tua mochila, na tua roupa, porque senão você não vai conseguir nem andar, né? Você chega num planeta lá, você sai lá da Terra cheio de peso na tua mochila e tal, aí de repente você sai da tua nave num lugar que a gravidade é alta. O teu personagem vai fazer assim, ó, pum! E ele vai cair. Por quê? Porque você tá muito pesado dentro da sua nave, é simulado a gravidade, pressão do ar, gases, pra você viver como se estivesse na Terra. A partir do momento que você sai da porta da sua nave, você está sujeito às leis do planeta ou da Lua que você está, ou do espaço. As leis de temperatura, radioatividade, corrosão, agressão física, tá? Agressão física pelo ar, pela temperatura e até por bactérias e também chuva ácida, qualquer coisa. Até detritos, muito vento levando pedras, qualquer coisa você vai poder sofrer numa saída da sua nave, tá? Então o sistema de carga não é somente para a nave, não é somente para os portos, a cidade, o sistema de carga é para o seu inventário, tá? Então eu tô carregando a minha mochila cheia, tô carregando o meu dorso cheio, minha calça cheia, né? E eu saio pra fora, eu saio da nave, chego lá fora e eu vou sentir o quê? Eu vou sentir uma gravidade quatro vezes maior, né? Aí o meu personagem quebra as pernas, porque ele tá levando muito peso, ele tá levando quatro pessoas em cima da cabeça dele. Você sabia disso? Quatro vezes a gravidade da Terra é quatro pessoas em cima de você, em cima do seu próprio peso. Então você pode sofrer com isso, tá? Agora eu vou falar sobre uma coisa muito importante no Star Citizen. Gente, todo mundo conhece a Steam. Todo mundo conhece a Steam, todo mundo já comprou um jogo na Steam, né? Todo mundo conhece a Epic Games, já pegou um jogo gratuito ali, eu sempre coloco todo mês aqui dois jogos gratuitos ou mais, né? No WhatsApp, no Facebook, no Twitter. Eu coloco jogos gratuitos que eu encontro, coloco pra vocês lá disponíveis nessas redes sociais, tá? Então é por isso que eu falo, é importante. Aí em cima tá aparecendo o bannerzinho com todos os comandos que você pode pôr no chat, com todos os links de rede social, de como você pode apoiar o canal, ajudar a gente aqui a manter o serviço, tá? Então eu coloquei isso pra dar uma facilitada também, como vocês podem brincar uns com os outros aí no chat. Bom, voltando a falar sobre a mecânica. Pensa comigo que o Star Citizen é uma Steam, tá? Essa é a pura verdade do projeto do Star Citizen. O Chris Roberts, a SIG, eles quiseram fazer um universo que você pode ter vários jogos dentro dele. Aqui tem o jogo de caça ao rato. Aqui tem o jogo de mecânico, tem o jogo de Fly Simulator, tem o jogo de minerador, de catador de sucata, tem o jogo de corrida, tá? Então cada mecânica que tá sendo implementada no Star Citizen é um jogo. Só que é um jogo que interage com o mundo e com os outros jogos, tá? Por isso é tão complexo de ser feito. Se você fizer um jogo direcionado pra uma coisa só, que ele é espacial e só ele é espacial e acabou, de exploração e só exploração, é uma coisa. Agora se você fazer um jogo aberto, que é mecânica, lei, ciência, exploração, é tudo que o Star Citizen terá de centenas de profissões, porque ele vai ter dezenas de profissões e entre elas uma vai puxar a outra, né? Onde todo mundo vai compartilhar a mesma nave, vai compartilhar o mesmo porto, a mesma cidade, o mesmo ambiente, né? O mesmo planeta. Então, o sistema de carga, ele vai ter que atender todos esses jogos. Ele vai ter que atender o minerador, vai ter que atender o PVP, vai ter que atender o cara catador de sucata, o médico, vai ter que atender o cara que faz aquela parte complicada que a gente está esperando no Star Citizen, que é o sistema de caçador de recompensas 2.0, que vai vir só ano que vem, que é um sistema que você vai poder prender o cara, né? E o que o cara tem, vai para onde? Então, tudo isso vai ter que ser calibrado para todos os modos de jogo do Star Citizen, todos os jogos que tem dentro do Star Citizen, ser totalmente compatível com o sistema de carga, né? Ah, eu preciso também enfatizar a engenharia. Toda engenharia vai ter que ser compatível com o sistema de carga, em questão de peso, de volume, em questão de funcionamento, né? Então, olha só como é complexo. Isso aqui é um dos corações do Star Citizen, né? O sistema de carga, ele precisa da persistência total, e ele precisa também da interação total funcionando em todos os sistemas de gameplay do Star Citizen, né? Você falar de um game que nem o Star Citizen, numa função só, que nem por exemplo, a gente está falando só de mineração, só de carga hoje. Ontem a gente falou só de mineração. Mas, se você for ver, quando você vai fazer uma coisa, você faz outras várias coisas ao mesmo tempo, né? Você minera, transporta carga, daqui a pouco você está fazendo, ajudando o teu amigo que caiu no chão, você está usando medicina, né? Você precisa consertar a nave, você está usando reparo, você precisa reabastecer, né? Com isso, o projeto é extremamente complexo. Por isso que é tão demorado de fazer esse tipo de game. Mas, uma vez ele pronto, né? Você vai ter aí, só novas atualizações chegando, né? Com todo esse mundo aberto, funcionando todas essas linhas e cada vez chegando mais profissões, com mais mecânicas e mais mecânicas. Então, um dos pilares do Star Citizen é a persistência total, né? Nós temos, nós precisamos da persistência total, que é o iCache, pronta, do Server Mesh, pronto, né? E também do Quanta. O Quantum é o sistema que vai controlar tudo isso. É a AI do servidor, né? O Quantum é a AI principal do servidor. Ele vai estar lá em cima, soberano, controlando todos os NPCs, controlando todas as gerações de missões. Ele é o aplicativo que controla os subaplicativos, que coordena toda a existência funcional do servidor, né? O iCache é a persistência total, onde tudo isso que você vai receber de missões, você vai interagir com o iCache, que é os itens, objetos, carga, etc. E o Server Mesh é onde você vai coexistir dentro de tudo isso funcionando, né? E tudo isso vai ser processado pelo Render, que é o Gen12, junto com a API Vulkan, que eles possivelmente vão estar terminando isso no final do ano que vem. Mas, em maio do ano que vem, já vai estar muita coisa funcionando dele, para que o processamento do Star Citizen seja maior, né? para renderizar e o seu FPS ficar alto, né? Dentro disso, o Gen12, o Gen12, ele precisa do ping também, porque não adianta você ter processamento gráfico alto, computador bom e ter uma internet porcaria. Por mais que a sua internet seja muito boa, você está limitado ao ping, porque você está conectando com um servidor que está em outro continente. E, então, o mapeamento das pessoas que estão próximas de você se torna lento, porque tem que esperar o tempo de resposta do servidor. E você tem um jogo com render alto, com a API funcionando, você tem um computador bala, com a placa de vídeo bala, mas você continua com o FPS baixo, por causa do ping. Então, o server mesh vai chegar para usar o servidor de São Paulo, né? Para usar o servidor aqui de São Paulo. E o servidor de São Paulo vai estar conectado em uma velocidade muito grande com o servidor principal, né? Então, isso também é muito importante para você poder interagir com o item. Só de você pegar o item, você tem que ter esses três pilares prontos, né? Para que você tenha um jogo realmente fluido. E esperamos aí, eu estou com esperança de até o final do ano que vem, o final do ano que vem, o Star Citizen vai estar no beta totalmente, né? Para mim, assim, vai ser, vai se tornar, assim, um 4.3, mais ou menos. Nós estaremos até com outro sistema. E depois, nos outros anos, nós vamos ter muitos sistemas entrando no Star Citizen, né? Vamos ter um desenvolvedor, né? Ele já vai estar com a base dos sistemas prontos, com todas as missões, com o Quantum já coordenando essas missões nos sistemas. Ele vai ter carregado outro sistema, já vai estar com os dois sistemas prontos, com muita coisa pronta, com missões pré-prontas que ele coloca lá, já modifica um pouquinho, pronto, está aplicado. E aí, eu espero que teremos dezenas de sistemas entrando ao mesmo tempo, né? Dentro de 2025, 2026, 2027, dezenas de sistemas entrando, porque o Jump Point médio, small e large já vai estar pronto, a exploração vai estar pronta, né? E quanto mais coisa pronta, mais vai entrar conteúdo sem parar, né? E aí, até o ponto deles, deles conseguirem equilibrar toda essa produção, né? que já faz anos que eles estão produzindo tudo isso, a base da lore em cima de todos os sistemas, né? E depois, todos os sistemas estão na mão de uma empresa que está desenvolvendo tudo ao mesmo tempo, todos os sistemas juntos, né? Ou seja, os 100 sistemas liberados no lançamento do game. O Strasset, depois de todas essas mecânicas prontas e aplicadas, com todas essas três colunas principais do game, eles só vão ter os sistemas e as adaptações para fazer. Então, vamos chegar muito rápido ao lançamento do game, tá? É só uma questão de esperar, e aí sim, você vai ver uma atmosfera, com todos os efeitos atmosféricos, os danos na nave, engenharia, parte de componentes externos e internos, todo o inventário funcionando, todo o sistema de carga funcionando, para aí sim, a economia entrar no jogo, né? E a indústria, construção de bases, construção de estações, construção de peças, de componentes na indústria para poder vender para o sistema comercial do jogo, né? O sistema de roubo, o sistema de escolta, o sistema de apreensão, né? Transporte de valores, transporte de prisioneiros, tudo isso vai trazer um mundo que você vai abrir a porta, você vai entrar no estacido, você vai falar, cacete, o que eu vou fazer agora? Tanta coisa que tem para fazer aqui. Então, isso é importante, porque com isso vai entrar também o sistema de organizações, né? Com os seus rules, né? Com a sua hierarquia, né? Onde pessoas vão ter funções e outras pessoas que vão estar trabalhando nessa organização, jogando com ela, vai ter acesso a coisas que os coordenadores vão preparar para elas. Pô, vamos colocar esse item aqui para o pessoal que é legal, né? Vamos colocar essas missões aqui, né? Então, os gestores de organizações vão conseguir trazer benefícios para você conforme você mais se aplica à sua organização. E olha só o tamanho que esse jogo vai ficar, né? Vai ser um ponto que você vai falar assim, cara, vai ter gente que vai estar mais preocupado com a vida dele dentro do Star City do que fora, né? Como aconteceu aí em muitos jogos como o Second Life. A pessoa vivia mais dentro do Second Life do que fora, né? Então, puxando esse assunto, nós ainda teremos tudo isso que eu falei aqui para você agora, tudo isso que eu falei para você, sem tirar uma vírgula dentro de tudo isso que o jogo tem que, que o desenvolvedor tem que criar ainda no jogo, e eu acho que o limite é até 2032, ainda temos o, desse período sendo desenvolvido, o sistema social, né? Que lá você também terá missões de transportar carga, de transportar mantimentos, drogas, remédios, tecnologia, né? Eletrônicos, pessoas, políticos, prisioneiros, né? Você, na cidade, terá um jogo que nem um Big Brother, você vai ser na área da cidade, vai ser, bem dizer, um RP, onde você vai viver lá na cidade, não vai se preocupar em ir para o espaço, a cidade hoje só tem três pontos de interesse, a cidade terá dezenas de pontos de interesse, subúrbio, área industrial, área comercial, área de habitação, né? Vários tipos de níveis de área comercial, onde você vai poder comprar produtos no centro da cidade e vender no subúrbio, né? ou comprar itens e produtos de pessoas no subúrbio ou também em cidades próximas da sua grande cidade que você está morando. StarSynths terá cidades, terá a Megalópole, que é a cidade capital do planeta, né? Terá as cidades e os vilarejos e as fazendas, distribuída por estradas, rodovias, que vão chegar nas portas de entrada da cidade principal, que é a capital. Lorville é a capital de Hurston. Microtech tem a sua capital também, que é a área 18. New Babbage é a capital de Microtech e Horizon é a capital do planeta Crusader. Então, tudo isso, essa ramificação toda, vai fazer com que você possa viver na cidade, né? Eu acredito com o Star Citizen terá um gameplay muito rico nas cidades até a pessoa querer, né? Viver no espaço como tripulante, como um... ou conseguir comprar sua própria nave, né? E ser um comandante. Muitas pessoas também terão um outro gameplay que é na mesma forma social que ele estará vivendo dentro da cidade, ele estará vivendo dentro de uma nave capital, como um engenheiro, como um... 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 um dogfighter, né? Como também um navegador, ele pode escolher uma gameplay, cara, meu sonho é ser um navegador de uma nave capital. Cada um tem seu sonho de gameplay, né? Que você não acha em nenhum outro jogo. Pô, você é um comerciante, eu vou ser um traficante, eu vou ser um navegador, quero trabalhar, eu quero ser um torreta de uma torre size 12, size 10, né? Tem gente que adora jogar jogos de batalha naval para comandar um encuraçado, para poder dar aqueles tiros gigantescos de distâncias absurdas para acertar um alvo lá longe, né? Então, vai de um cara também que, de repente, ele quer ser um médico, um cirurgião, ou ele quer ser um mecânico, fazer reparo de outras naves, ou ser um cara que trabalha com reabastecimento, com refino, com destilados, né? Ou até um fazendeiro, né? Um fazendeiro que quer trabalhar com agricultura e pecuária. Tudo isso está incorporado no sistema de carga. Então, esse sistema de carga, ele sendo liberado com um sistema total de persistência, vai trazer um outro Star Citizen para a gente e todas as versões que vão vir vão trazer cada vez esse sistema mais completo, tá? Beleza, gente? Então, vamos lá para o gameplay deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Ah, sim, esqueci sim. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês aqui as novidades, tá? Que a gente tem na persistência, beleza? Quem ficou até agora na live vai curtir aí o que eu tenho para dizer. Bom, o novo sistema de gerenciamento de carga do Star Citizen vai trazer uma interface muito louca, né? Onde você vai ter só um momentinho a gerenciamento a gerenciamento a gerenciamento a gerenciamento e vai? E aí ooris l fais e a gerenciamento a gerenciamento Isso aqui é o novo sistema de carga do Star Citizen que está sendo feito, tá gente? Vou mostrar para vocês agora. Só um momentinho, gente, que eu estou abrindo um arquivo aqui. Espera aí. Aí, beleza? Abrimos. Bom, gente, esse aqui é o novo sistema de carga do Star Citizen que está sendo desenvolvido, tá? Nós teremos, então, como eu mostrei para vocês, o sistema de carga visualizado aqui, né? Então, nós temos os blocos de locais lá da nave, né? E temos aqui o sistema, as duas janelas. Com isso, você terá desenvolvido, né? Uma interação com a carga que você vai estar colocando na nave. Isso vai aparecer para você no seu gestor de carga, né? Então, você vai ter lá os seus containers, né? Suas cargas todas no deck da sua nave de cargo. E também, com isso, você vai poder coordenar toda essa carga, né? Na interface de commodities da sua nave. Vendo o que tem na sua nave e vendo o que tem na estação ou na outra nave. Tudo isso te trará a opção de você controlar cada commodities, cada item que vai para dentro da tua nave, né? E se você está levando contrabando, se você está levando tudo o que tem no conteúdo, né? Aqui, né? Você vai ter aí a opção de selecionar onde que você vai trocar o cargo. O que é, Bubu? O que foi, Bubu? E ele também vai mostrar o balance, né? De o que você poderá arrecadar fazendo esse transporte e... O que? O que, Bubu? Sim, eu vou explicar já, calma. Primeiro, uma coisa por vez. Então, aqui, você percebe a movimentação, né? Dos custos da sua wallet, né? Conforme o peso que você vai levando. Bom, a... Esse bubu, viu? Gente, é aqui assim, ó. Esse tipo de informação aqui, esse tipo de janela aqui, ele vai trazer para você, né? Tanto a sua negociação, né? Conforme também as futuras negociações que você vai impor aí para os NPCs, né? Então, depois, quando a 3.0 chegar, eu vou fazer um complemento de live explicando, né? Que você vai poder coordenar as suas informações da sua nave com o seu NPC, por exemplo, né? E também com o destino que ele vai, ou o destino que você vai, né? Fazendo com que você possa... Colocar um sistema de transporte com um NPC na sua nave, fazendo o transporte para você, ou também se você quiser fazer um cálculo da sua carga para onde você vai vender, de que forma que você vai vender, controlando tudo nessa UI que vai ter aí no seu Mobglass, controlando os seus funcionários, tá? O que eu disse na questão de contrato com os NPCs é isso. Futuramente, quando chegar o contrato com os NPCs, você terá ali, né, os custos de seguro, os custos de carga, os custos de... 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 consumo da nave, combustível, né? e de... suprimentos da nave para transportar essa carga do ponto A ao ponto B. A primeira interface que vai entrar, né, será a interface do usuário para compra e venda de carga. Olha só como já vai mudar muito o jogo, né? Você vai poder, então, pousar num determinado local, né? E comprar a carga lá e essa carga vai ser transferida para a sua nave e você vai ver os NPCs levando essa carga para dentro da sua nave e carregando ela. O primeiro... o primeiro... a primeira interação é o sistema de... janelas primeiro, né? Como entrou o sistema de... de itens do personagem. Depois isso vai sendo cada vez mais... é... mais adaptado, adaptado até os NPCs serem aplicados. Aqui, por exemplo, você pode colocar um transporte de cargo para um NPC executar ou você também executar e também um sistema massivo, ou seja, um sistema massivo e também o contrato com os trabalhadores que você vai ter aqui. E o tempo da transferência de carga. Então, você vai ter como coordenar esses NPCs para carregar e descarregar a sua carga futuramente até você vai pôr NPCs para fazer uma viagem para você, aparecendo mais opções nessas janelas, que vai ser a versão 2, a versão 3 e assim por diante. Isso daqui vai estar chegando na 3.18 para a gente e vai se tornar um novo sistema de carga do Star Citizen. Novas versões chegando. E somente 16 minutos para carregar a nave. Você viu só? Imagina o que é 16 minutos você ficar esperando num posto avançado e os caras olhando para você babando. Os piratas, tudo olhando para você babando, esperando você decolar. Então, você vai ficar 16 minutos esperando carregar a nave. Ali já mostra que os NPCs vão lá, vão levar as caixinhas para dentro da sua nave, vão colocar lá tudo bonitinho. Cara, será assim, será uma realização sem precedentes do Star Citizen depois que estiver com essa mecânica, né? Ok, gente? Então, está chegando a 3.18, né? Aí, em setembro, por aí. Com tudo isso e mais naves, com certeza aí a Rousse vai estar com a gente. Eu tenho fé. A Rousse vai estar chegando, né? A SRV também pode estar chegando aí para a gente onde a gente vai poder aí fazer todo esse trabalho manual ou automático. Acho que é automatizado primeiro, depois chegando o sistema manual, né? Bom, o Progress Tracker, né? Mostra para a gente A nave de carga, a nave que vai carregar a carga, ela vai chegar em dezembro aí para a gente, né? A SRV, eles querem estar com ela pronta para ser divulgada, né? Divulgada, não implementada, né? Em dezembro. Eu não tenho certeza que ela será implementada em dezembro. Eu acho que ela vai ser implementada mais para frente, né? Mas, todo o conteúdo da jogabilidade dela que ela precisa do sistema de carga pronto, né? Então, todo esse conteúdo de interação com a carga vai estar pronto para que ela possa, então, estar terminada para que aí sim eles apliquem o raio trator. Então, ou seja, isso aqui nos dá, né? Um horizonte do tractor, né? Do tractor chegando aí no Star Citizen, né? O raio trator chegando aí, ó para ser implementado também com EVA 2.0, né? Onde você vai poder interagir, né? E também as... As... As multitudes de tractor, né? Interagir aí com a parte... A parte dos containers dos... Dos itens justamente porque eles terminaram aqui, né? Eles estão já adaptando tudo isso para funcionar com o sistema de carga. Então, em dezembro nós temos muita coisa para chegar, né? Então, você pode ver que aqui é tudo relacionado aos tractors, né? E as tools, né? Que a gente sabe que a gente vai ter uma ferramenta grande. Que a gente vai ter uma ferramenta grande. Bom... É... Eu ia pegar aqui... Ah, sim, achei. Então, hoje você usa o raio trator, né? Hoje você usa o raio trator. Padrão, né? Mas, futuramente, nós teremos um raio trator maior para levar cargas maiores e a gente poder carregar, né? Eu acho estranho porque por mais que você levante um container grande ele ainda assim é pesado, né? E o raio, ele inutiliza esse peso, né? Quer dizer... Ele neutraliza esse peso, né? Beleza, gente? Beleza, gente? Então, é isso. Queria agradecer aí vocês terem ficado aí até essa hora com a gente. Amanhã nós teremos um assunto espetacular mesmo, não percam, né? E... Hoje aí a gente está finalizando esse assunto aí do sistema de carga do Star Citizen com as novidades que chegarão, né? Mostramos aí tudo. E não esqueça, coloque seu comentário aí, tá? O vídeo vai para o YouTube amanhã. Coloque seu comentário aí o que você acha que você espera do sistema de carga. Tem alguma pergunta? Tem alguma curiosidade? Taca aí na descrição, sem preguiça. Vamos lá participar, né? E também não esqueça de se inscrever no nosso YouTube, tá? Não esqueça de também dar um follow no nosso Twitch que a gente está aí todos os dias trazendo conteúdo para você. Acho que devo ter sanado as dúvidas aí, muitas dúvidas sobre como o sistema de carga será no Star Citizen, né? Então, se ajudei. Dá essa forcinha para a gente aí, tá? Apoia também o canal que esse aqui é um serviço de informação e também é um lugar para você poder se aconchegar aí no game que você comprou. Às vezes você gastou muito dinheiro, né? No game e não tem um lugar para se informar, mas aqui você tem, tá? Beleza, gente? Então, a gente vai ficando por aqui e agora vamos para o gameplay. Nosso... Nosso... A nossa matéria acaba por aqui e abração. Até o próximo vídeo. Vamos para o gameplay, gente. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do Twitch e do YouTube. Peço a vocês aquele apoio. Se inscrevam lá no nosso YouTube. Siga a gente no nosso Twitch para que a gente possa estar sempre trazendo conteúdo para vocês do Star Citizen e de outros simuladores. Muito obrigado pelo apoio de todos. e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.